Três Tempos, Três Tempos, Três Tempos Brasil. Cinco horas e vinte e nove minutos, agora aqui no Jornal em Três Tempos, informações sobre a Brasil Game Show, feira está sendo realizada na Zona Norte aqui da capital paulista e Marcelo Pascom traz pra gente todos os detalhes. São Paulo recebe feira de games e mostra a nova fase da indústria de entretenimento eletrônico no Brasil. A Brasil Game Show começa neste final de semana e espera receber cerca de 150 mil pessoas de todas as faixas etárias. Os bons ventos começam a soprar no mercado de games no Brasil, apesar de todas as dificuldades. O mercado já cresceu bastante e ainda possui uma grande demanda reprimida. Uma firma Marcelo Tavares, empresário e idealizador da feira de games. O Brasil ele está amadurecendo, ele está crescendo a cada ano. Se a gente comparar, olhar que no ano passado o crescimento foi de 43% em venda de videogames, de equipamentos e de 99% em venda de jogos, você consegue perceber como esse mercado está crescendo, se tornando mais sério porque cada vez mais você vê o produto oficial, você vê uma redução da pirataria, você vê os títulos em português. Então eu acho que isso é fantástico para a gente mostrar, para a gente realizar o que a gente tinha de demanda reprimida. Eu acho que pelo menos para os próximos cinco anos, a gente tem um potencial de crescimento aí sem igual no mercado mundial. São 150 expositores, trazendo o que há de mais moderno no mundo do entretenimento eletrônico. Entre eles, dois lançamentos que já estão abalando o mundo da tecnologia. São eles os consoles Playstation 4 da Sony e Xbox One da Microsoft. A concorrência entre as duas gigantes dá um gosto especial para a feira. E o Brasil, pela primeira vez, faz parte desse cenário internacional. Para quem visita a feira, esta é uma ótima oportunidade de experimentar os lançamentos e ter um gostinho do que está por vir. Entre simuladores ultra realistas, gente fantasiada e campeonatos acirrados, a Brasil Game Show mostra que no mundo dos games tem para todos os gostos. A Brasil Game Show começa neste final de semana e vai até terça-feira. Ingressos ainda estão disponíveis somente para o último dia do evento.